Julgue a afirmativa a seguir, em conformidade com a Lei nº 11.788, 2008, Lei do Estágio. As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo aluno, dispensam o estudante do estágio exigido pelo curso. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. Parágrafo 3º. As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.